Deputado de Comissão de Guia Parlamento Nacional, consulta a Lei Base de Educação nº 14-2008, na diretora Escola Cira e no município de Wainaro. Presidente, Comissão de Guia Parlamento Nacional trata o assunto de educação, juventude e cultura no cidadania, deputado Armando Santos Ateten, além de a fiscalização da infraestrutura escolhida, Comissão de Guia, consulta a Lei de Educação nº 14-2008, para a região Rua Ualu, para a dirigente Escola Cira e no município de Wainaro, com a decreta de lei de vantagem e desvantagem. A minha fiscalização é o município de Wainaro e o objetivo de Wainaro ou a agenda Rua. A minha fiscalização é diretamente, com a direção de infraestrutura, com a direção de professora Cira, com a direção de merenda escolar, com a direção de consenso escolar, que o governo implementa. Além de Idanemos, a minha emcaixa oitona, onde ele vai consultar a Lei de Base de Ensino de Educação nº 14-2008, de 29 de outubro. O de Idanemos, para a minha consulta, a riqueza, fraqueza, Então ainda não é a mesma consulta, diretamente para o implementador, se ainda não é a base, é a escola, pré-escolar, é a tecno-vocacionária, é a secundária geral, não é o ensino básico. Sefe do Departamento de Gestão do Programa Educação Municipal em Naro, venantos de Araújo, a gente orgulho, também a visita na fiscalização do deputado do Sira para o serviço de educação em Naro. Não consulta o decreto-lei número Xanulua-Xirat para a região Rua Ualu, com a base de educação. E a minha orgulho, também o deputado do Sira, diretamente a visita na educação do município de Naro e convoca o encontro diretamente com o coordenador, o diretor do ensino básico do Sira. Objetivo, não é objetivo, não é ato, pode recolher dados, dados com nova infraestrutura, dados com nova falta de professores, condições, escolas, não é mesmo a que se enfrenta, e a cada educação da escola. A atividade fiscalização do deputado do Sira e Ainaro acompanha o membro da Comissão de Jigui, Parlamento, representante da bancada, partido Hanessan, CNRT, PDNO, bancada, Fertilin. Fusinaro, Napoleon Xavier, Bayer, Tetele.